Bem-vindos ao Barbecue em Casa. O vídeo de hoje é o primeiro vídeo da série 5 receitas tops do canal. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês as 5 melhores receitas, ao meu ver, de aperitivos, entradas, basicamente acompanhamentos, né? Mas entradas e aperitivos do nosso canal. Então vamos começar aqui a falar de receitas. Vou começar da quinta até a primeira, que com certeza é a melhor de todas. Em quinto lugar aqui na posição, a gente vai começar com a alcatra ao molho roti. Essa é uma carne muito gostosa. É servida em isquinhas, né? Pedacinhos, tirinhas assim, com um molhinho delicioso. Você pode comer no pãozinho, pode comer puro, fácil de fazer e muito gostoso. A receita, ó, tá aqui em cima no card pra você assistir. E também, é claro, vai estar escrito na descrição do vídeo as 5 receitas. Aproveita e já deixa o seu like aqui no vídeo, que é muito importante você deixar o like, se inscrever no nosso canal. Se você não é um inscrito, você tem que se inscrever pra receber no seu e-mail todas as nossas dicas, nossos vídeos e descobrir todos os segredos do churrasco. Beleza, gente? Então agora vamos para aqui, para a quarta posição, o quarto aperitivo que eu mais gosto do canal. Em quarto lugar, vamos colocar o pão de calabresa. Isso mesmo. O pão de calabresa é um vídeo relativamente recente. Foi da série Petiscos da Copa. Vou deixar também o link aqui em cima e na descrição do vídeo. É muito gostoso, fácil de fazer. E ele usa a massa, a massa coringa, que também vou deixar escrito aí pra vocês, a massa de pizza, que serve pra fazer vários e vários pratos pra você. Então essa é uma dica bem bacana. Salva o vídeo da massa aí, favorita esse vídeo. Porque sempre que você precisar fazer pizza, pão de calabresa, pão normal, calzone, entre outras mil coisas. Até macarrão você pode fazer com essa massa, é sério, de verdade. Então assim, salva esse vídeo. Sempre que precisar, você tem ele lá nos seus favoritos, tranquilo? E em terceiro lugar, eu vou colocar aqui pra vocês, essa eu gosto pra caramba, mas não ganhou o primeiro lugar, de verdade. É o Jerk Beef, isso mesmo. Jerk Beef é a carne seca, desidratada que a gente fez na churrasqueira. A gente acompanhá-la com uma aí pra ficar gostoso demais. E esse, gente, é como se fosse um salame, um negócio muito bom, muito gostoso de fazer. O Jerk Beef é uma carne que você pode manter tanto na geladeira, quanto no seu armário, em pacotinho ali. Porque como ela foi desidratada, ela foi seca, e até mesmo defumada, curada, ela tem uma longevidade um pouco maior. Mas é claro, se você fizer fresco menor, é mais gostoso ainda, beleza? Então aqui, ó, vamos para o nosso segundo lugar. Segundo lugar, eu vou escolher aqui, sem dúvida, sem dúvida, pra vocês a linguiça à provoleta. A linguiça à provoleta foi um vídeo sucesso no canal, teve muitas visualizações. E é sério, é uma coisa linda, assim, aquela linguiça aperitivo enroladinha, coberta com muito queijo provolone, derretido na churrasqueira. E eu coloquei ali um pouquinho do dry rub, que é uma delícia, um sabor único. Colocamos orégano. E do outro ladinho, a gente fez três temperinhos, né? Colocamos a pimenta calabresa, que dá aquele toque especial pra nossa provoleta. Com a linguiça assada, então, melhor ainda, muito mais gostoso, tá, gente? E agora, a gente vai chegar no principal, o número um da nossa lista de aperitivos tops do canal. E o número um, vou revelar pra vocês, é claro, não podia ser outro, tá, gente? É a pasta de alho suprema. A pasta de alho suprema é inigualável. Ninguém faz uma pasta de alho tão gostosa. Eu desafio você aí a fazer uma receita de pão de alho mais gostosa que a nossa. Tem uma receita que você acha que é mais gostosa? Comenta aqui embaixo, deixa pra gente, que se for legal mesmo, for gostosa, eu vou gravar e vou mandar um salve pra você aí, mostrando que a receita é sua, tá? Vai ser a receita dos inscritos. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscrevam no canal, favorite o vídeo, deixe o like, o joinha. E é isso aí, gente. Até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí